Salve galera, mais uma vez com vocês, o Rodney Personal, o seu personal Música 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 Quem é 4, vocês quebram, batem 3 aqui no 4, vai, 1, 2, 3, 4, boa, mais uma dessa Música Ótimo, de novo, 1, 2, 3, 4, mais força, a mesma sequência Música Ótimo, de novo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4, 5, boa, de novo Música Música Ótimo, mais uma dessa Vem, 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 vem Agora seis, você vem com a mão do outro lado Vem, 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 vem Começa com um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai Ótimo, mais uma dessas Ótimo, continua, continua, está encostando Isso, boa Boa, boa, boa Ótimo, muito bom, muito bom Isso, boa A gente vai explodir dez segundos, hein, bomba Prepara, preparou, explodiu Vai, hey Boa, 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 boa Boa, boa, boa Cinco, quatro, três, dois, um, zero Ótimo Boa, 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 boa Isso, foco, foco Boa, 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 boa Isso Ótimo, muito bom Vamos lá, flexão Isso, força Força Isso Continua Cinco, bora acabando Quatro Três Dois Um Deu, aí Ótimo Ótimo Bora lá, mano Bora lá Ele sai do sofá Ele sai do sofá Ele sai do sofá, velho O cara consegue sair do sofá Fala pra mim O que? Lindasho Boa Legal, vamos agachar mais Bora lá Boa bomba Boa bomba Isso aí Isso Acabamos aqui Foi a terceira semana Esse vai ser o terceiro episódio, tá? Pra vocês acompanhar a rotina do treinamento do bomba Continuamos dando energia positiva aí Incentivando ele Pra que a gente possa concluir com sucesso Essa trajetória aí Pra recuperar a saúde e a qualidade física do bomba Interessante essa semana Eu até li o risado Tem gente que pergunta Pô, esse cara não consegue chutar, velho Ele anda Ele anda Ô, ele anda, velho Pô E realmente pessoas, né Nesse peso que ele tá Tem dificuldade de se locomover e tal Mas como ele foi atleta há muitos anos Meu histórico de atleta No meu caso em particular Como o meu histórico de atleta É da polícia Então o cara tem E treinar arte marcial há muitos anos Ele não começou a treinar arte marcial agora, não É aquele treino e parava Treino e parava Treino e parava Mas agora a gente vai arrebentar De vez, beleza? Continua acompanhando aí Não se inscreve Se inscrever no canal Dá o sininho de notificação Você que não é inscrito ainda Abraço Pôs Pôs